Oi, fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio VDC, VDC cento e... Cento e quanto, já nem sei a quantos andamos. Galera, um episódio simples, um episódio quieto, muito tempo que eu não faço episódio assim em casa, tranquilo, quietinho, sem muita festa, sem muita algazarra, sem muita bagunça. Kiko descobriu um novo brinquedo ali. O que você descobriu aí, cara? Hein? É o Minion? Descobriu o Minion? Não pode sair daí, não pode ir aí perto, senão você vai achar que eu vou pegar o Minion, né? Ai, que tosse. Bom, dia comum, dia normal. Queria agradecer ao presente da Henry Trampolin, que mandou mais uma camelássica pra gente, ó, tá lá embaixo. Eu tinha falado com a Henry Trampolin, que aquela outra camelássica que era montada aqui, não sei se vocês lembram a outra camelássica que era montada aqui, ela não pôde mais ficar aqui, porque tava começando a arraiar o piso, conforme ia pulando, tava começando a arraiar o piso aqui do terraço. É isso, gente, barulheira. Daí tava começando a arraiar o piso do terraço, galera, então a gente teve que tirar. E a gente tentou montar ela lá embaixo e não coube. Daí eu falei com a galera lá da Henry Trampolin, que é a nossa parceira aí do canal, que se eles não podiam mandar uma menorzinha pra gente montar lá no quintal, e eles prontamente mandaram pra gente, então muito obrigado. Henry Trampolin, melhor marca de camelássica do mundo. Na moral mesmo, são os mais resistentes, a mola dela é bem grossa e tudo mais. Vou liberar uns vídeos aqui. E vida que segue, galera! Eu tô, galera, tô arrumando umas coisas aqui no meu Facebook, na minha fanpage, e tá torta a câmera, não tem problema não. Tô arrumando umas coisas aqui no meu Facebook, na fanpage, tô fazendo uns trabalhos aqui, respondendo e-mails, porque pra quem não sabe, vida de youtuber é assim, tem que responder muitos e-mails, muitas pessoas, muitas coisas mandam propostas pra gente, a gente tem que ficar analisando proposta por proposta, por proposta, e vendo no que que dá, olhando no que deu, olha quantos e-mails tem aqui, ó. Tudo e-mails. Então, galera, diariamente aí a gente recebe alguns e-mails, não é sempre, né? A gente não recebe tanto e-mail assim também, quem dera, imagina, recebe vários e-mails com procuras de parcerias e tudo mais. Falando nisso, eu preciso muito, cara, de uma parceria, de computadores. Se você aí, cara, conhece alguém que trabalha com loja de informática, computadores, que queira mandar um de graça aqui pra gente, pra gente divulgar a loja, pra gente, entendeu? Tô precisando, vocês, revendedores de lojas, revendas aí, de informática, de PCs bons, eu estou com um PC muito ruim, então se você quer ter a sua loja divulgada aqui no canal, Vida de Casal, entre em contato com luan.novitz.com, vai estar aqui na descrição. Ok, gente, eu tô falando sério, tô precisando, gente, de uma parceria, porque o YouTube funciona assim, né, galera? A parceria, a gente tem vários acessos aqui, então a gente faz parcerias com várias lojas e tal, isso é normal. Século XXI, né, galera? Pra você que não está inteirado ainda no mundo do YouTube, é assim que funciona, a internet tem sido a melhor forma de divulgação de todos os tempos. Certo? Então, galera, é um dia comum aqui, um dia tranquilo, esse episódio acho que vai ser o dia do trabalho comum, o título, sei lá. Gravei um vídeo hoje pro meu canal, já tô acabando de renderizar ele aqui, acabando de renderizar ele aqui, eu falei sobre vendedores de trem, aí, ó, vendedores de trem, 83% renderizando. Eu tô filmando com essa câmera aqui, porque como vocês sabem, a minha Sony Actionzinha branquinha tá no conserto, ela parou de funcionar do nada, eu tive que mandá-la lá pra São Paulo pra consertar, hein. Então já estão quase acabando de consertar lá e vão me mandar. Vocês viram que os últimos vídeos aí eu gravei com o celular. Então, na rua é melhor gravar pelo menos com o celular, né, porque essa câmera preta aqui é bem grande. Essa câmera preta aí que eu tô gravando agora. Tô gravando com ela agora porque eu tô em casa, porque ninguém merece gravar vlog com ela na rua. Ó meu cabelo, tá com uma mecha loura aqui, cara. Se você quer entender por que dessa mexinha loura aqui que tá no meu cabelo, assista o último vídeo do canal do Cé Linho. A Manu pintou a barba dele de louro no canal dele. O vídeo tá bem legal. Vai tá aqui na descrição o link pra vocês assistirem. E corre lá que assiste, tá muito maneiro. E no dia que a gente foi pintar a barba dele, eu esbarrei aqui, ó, o descolorante e ficou esse lourinho aqui. Até o meu sovaco tá loura, olha isso. Nem parece que eu tenho pelo. Mas eu tenho sim, tá tudo loura. Então, pessoal, é isso. Essa está sendo a vida de... Muitos trabalhos aqui no computador, coisas normais. Ah, hoje a tocha olímpica... Hoje... Eita. Hoje a tocha olímpica passou aqui na minha cidade, do Pira Caxias, até a Manu. Passou lá perto da casa da Manu. A Manu tirou foto com a tocha e tudo. Provavelmente ela vai postar essa foto dela com a tocha no Instagram. Aí vocês vão ver. Então é isso, pessoal. Vou cortar aqui e vida que segue. É, galera, é aquilo, né? Nem sempre o dia é cheio de aventuras e coisas. E como aqui nós filmamos a nossa vida, nem sempre a nossa vida é muito badalada e cheia de coisas lindas e incríveis para acontecer no mundo. Acabei de editar o vídeo lá. Ah! Já postei e... Sexta-feira vai ter um negócio legal para a gente fazer. Caraca, a imagem da televisão está estranha. Ih, meu celular está tocando. Oi, mãe. Oi. O quê? Fala. O quê, mãe? Eu desci agora. Eu estava postando vídeo. O quê? Eu não tenho scanner não, mãe. Eu não tenho scanner. A impressora é só xerox. Não. Mãe, quem que scaninha foto hoje em dia? Tira foto da foto. Bem melhor. Ah, o meu também. O meu é pior ainda. Tá bom. Tchau. Desce umas fotos. Mas é mais fácil tirar foto da foto. Com o celular de qualidade. Aí depois ela ligou de novo para eu ver aqui o jogo. Já botei aqui no jogo do Brasil, feminino, mas a imagem está essa bela bosta. Vai ter que mexer no cabelo de fora. Detalhe que minha mãe me liga sendo que ela mora aqui, tá ligado? Só porque ela aparece ali, ela mexendo no bagulhinho aqui, a antena, ó. Olha ali a antena. Tá desligado. O Bruce de vez em quando fica sentado ali, aí ele mexe, daí o fio sai do lugar. Né, Bruce? De tu mesmo que eu estou falando. Vem cá. Vem cá, dá um oi. Oi. Oi, Fululucu. Oi, Fululucu. Olha para mim. Ai, meu Deus, que bebê gostoso. É o Noel, cachorro mais gostoso que vocês já viram. Caraca, se eu for falar de outro cachorro, já veio o ciumento. Como eu estava dizendo, sexta-feira é a abertura dos Jogos Olímpicos e a gente vai fazer uma cirizada, uma cirizada lá na casa do Andy, que vocês conhecem. E uma outra novidade também, muito tempo que eu não apareço aqui nesses vlogs aqui de casa mesmo, do dia a dia. E eu e o Paulo entramos numa dieta. Nossa nutricionista querida, nossa amiga Paulo. Ih, mãe. Vai mexer. Encaixa aí direito. Encaixa aí direito. Está horrível. Tira e coloca de novo. Tira e coloca de novo. Daí nossa querida amiga Paula. Caraca, ruim de segurar a câmera assim que ela fica dando zoom. Nossa querida amiga Paula, que é nutricionista, passou uma dieta louca aí para a gente de só comer proteínas, gordura e coisas assim. Está melhorando. Então eu já estou no terceiro dia dessa dieta. Já estou sentindo uma breve diferença, então daqui a pouco vocês vão ver eu começando a emagrecer. Está horrível. Eu não sei o que está acontecendo. Caraca, eu falo de dois assuntos ao mesmo tempo, sem parar. Que loucura. Gente, deixa eu ajeitar essa televisão aqui, eu já volto para a foto com vocês. Nossa antena deve estar com problema. Que não melhorou lá. Melhorou mais ou menos. Mas a nossa antena é HD, tem que ficar HD, gente. Que loucura é essa? Olha lá, o SBT está bom. SBT está bom e a Globo não está. SBT está bom e HD bonitinho. Quando bota na Globo, na Globo não está funcionando, então. Como eu estava dizendo para vocês, a gente começou uma dieta bem louca. Aqui, Kiko, para para a palestrada. O que ele pegou agora, gente? O que é isso, cachorro? Você é maluco, você tem que prospeço, cara. Doido. Então, nessa dieta, a gente só pode comer gordura. Tipo queijo amarelo, manteiga, margarina, não pode. A gente tem que comer carne, frango, linguiça. Não pode comer arroz, feijão, coisa nenhuma, entendeu? Chama dieta do paleo. Galera aí que entende das dietas aí, fala aí comigo, gente. A câmera está torta, mas tudo bem. Chama dieta do paleo. Muitas pessoas falam que essa dieta é muito boa para perder medidas, emagrecer, perder barriga. E como o Luanzinho aqui, vocês já perceberam que não está muito magrinho, né? Precisa perder um pouco de medidas. Então, toma bastante água. Toma bastante água. Estou almoçando, jantando e tomando café da manhã. Só gordura, bacon. Porque o que a dieta diz? A dieta diz que o seu organismo passa a tirar, passa a pegar a sua gordura como fonte de energia. A Paula sabe explicar melhor. Na verdade, quem sabe explicar melhor é a nossa nutricionista, né, Paula? Então, você aí que procura uma dieta, mora aí no Rio de Janeiro, qualquer dieta pelo telefone, qualquer consulta pelo telefone, aliás, vou deixar o contato aí da Paula, as redes sociais dela, da nossa nutricionista, para ela passar uma dieta saudável para você, beleza? Então, meu dia que segue aqui. Tenho mais o que para fazer agora. Agora acho que eu estou mais tranquilo. Já editei vídeos hoje, já gravei vídeos hoje, já respondi muitos e-mails hoje. Agora eu vou para o meu lanche da tarde, que já são 5h47, e eu vou lanchar mais uma vez proteínas. Não sei o que eu vou lanchar ainda. Se eu vou lançar alho, guiça, salsicha, bacon, queijo, não sei. Eu só sei que eu já estou sentindo falta, galera, de comer batata. Batata não pode, porque batata é carboidrato. Não pode comer doce, nem batata, nem carboidrato nenhum. Então, olha só o que a gente comprou aqui, ó. A gente comprou milhões de ovos, compramos bacon, queijo amarelo, ó, muito queijo amarelo, porque queijo amarelo é gordura. E muitas proteínas, galera, ó. Carne, linguiça, frango, peixe. Sacaram? Então, aí, Paulo, tamo aí. Não tá uma dieta tão de sofrimento. Doido. Caraca, câmera ruim pra fazer vlog, cara. Não vejo a hora da minha sonhazinha branca chegar. É... Então, essa dieta não tem tanto sofrimento, assim. Que não é aquela coisa de comer na hora certa. Essa dieta você pode comer em qualquer hora do dia, desde que seja proteína, carne ou gordura. Essas coisas assim. Então, é isso, galera. É um vlogzinho rápido aí. Minha irmã chegou. Ah, minha irmã também entrou na dieta hoje. Por que que você almoçou hoje? Ah, é. Caraca. Pior que eu tô empanzinada até agora. Tava contando aqui da dieta, pessoal. O que que eu comeu hoje? Amanhã, comi ovo, o queijo, bacon. Não fez bem bacon, né? Não gosto. No almoço, comi linguiça e bife e um ovo cozido. Não, tava explicando aí, pessoal. Sei até agora. Então, a família inteira aí entrando na dieta. Eu, Paola e Vênus, por enquanto, nessa dieta. Então é isso, galera. Vlogzinho rápido aí de hoje pra vocês. Só contando algumas coisas, novidades e coisas assim. Dieta. Shows. Deixa eu dar mais recados. Recados do show, gente. 20 de agosto, em Pinheiros, em São Paulo, no Carioca Club. Ingressos à venda, gente. Os ingressos estão sendo comprados. Então, se você deixar pra comprar muito em cima da hora, pode acabar, gente. Então, compra o ingresso pra assistir o nosso show. Vai ser um show bem legal. Eu vou cantar no show. A gente vai fazer brincadeiras no palco, no show. A gente vai fazer... Nossa, a gente vai interagir com a plateia. A gente vai chamar a plateia pra subir no palco. A gente vai brincar com vocês. Todo mundo pode ir. Tem ingresso, que é o Meet & Greet, que tem acesso ao nosso camarim. Ele é um pouquinho mais caro. Mas, em compensação, você vai poder entrar no nosso camarim, conversar com a gente. A gente tira foto com você lá dentro do camarim. Muito maneiro. Então é isso, galera. Um diazinho normal, vários recados aí. Desculpa esse vlog aí, meio que só de recados. Nem sempre a nossa vida é muito movimentada. Então, essa semana eu já prometo outro vlog bastante movimentado pra vocês. Que, como eu disse, a gente vai fazer uma cirizada lá na casa do Andy pra abertura das Olimpíadas. Então vai estar todo mundo lá. Vai ser um vlog bem bagunçado do jeito que vocês gostam. Hoje, um vlogzinho só normal aqui. Mostrando aí a minha rotina aí, mais ou menos, da tarde. Paola nem apareceu. Quis só fazer esse vlog aí pra botar vocês a par do que está acontecendo. Meu celular quebrou de novo. Tô com esse celular ruimzinho aqui. Por enquanto, meu celular quebrou de novo. Está na autorizada de novo. Então, várias notícias aí. Celular, minha câmera também. Tá tudo quebrando. Tudo acontecendo de errado aqui. Meu Deus. Mas coisas boas virão. E segue rumo à dieta nova. Ai, voltando aqui pro computador, galera. E vamos editar mais vídeo. Que a vida não pode parar, galera. Essa vida de youtuber louca. Que eu escolhi para a minha vida. Editar, gravar. Editar, gravar, postar. Editar, gravar, postar. Vamos embora. Daqui a pouco a Paola chega do trabalho. E vida que segue, gente. Nossa, tem uma falta de ar agora. Subi a escada correndo. Já abandonou lá o Minion? Olha ele achando que eu vou lá pegar o Minion. Ih, desfocou. Desculpa. Vou lá pegar o seu Minion, hein. Deixa eu ver, galera. Vou lá pegar, valeu? Vou lá buscar o seu Minion. Vou lá pegar o Minion. Eu vou lá pegar o Minion. Ah, eu vou lá pegar o Minion. Vou pegar o Minion. Vou lá buscar o Minion. Ah, eu vou lá pegar o Minion. 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 Ih, a bagalha pegou, seu trouxa. Olha ali, Alexandre, que tá ali. Tá aqui, velho, ó. Tá aqui o Minion. Tá aqui o Minion. Tá aqui o Minion. Tá aqui o Minion 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 Ai cachorro maluco O louco do Minion Título do vídeo O louco dos Minions Foi já pra caminhar dele com o Minionzinho dele E ninguém mais tira Né não? Ah Tô galera Tô galera